Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Paulo Motores. Estamos aí com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa um pouco diferente, uma curiosidade para vocês. É um motor 2.0 montado no bloco AP 1.6 ou 1.8. Tem muita gente que acha que não é possível fazer esse tipo de adaptação, né? Montar o miolo 2.0 num bloco AP 1.6 ou 1.8. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é feita essa adaptação, que é bem simples e que sim, que é possível fazer esse tipo de serviço e fica totalmente confiável, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aonde que deve ser feita as pequenas alterações e também vamos mostrar para vocês um pouco da montagem desse motor, que esse motor se trata de um motor AP 2.0, que ele vai trabalhar aí com a mecânica aspirada, tá? Vai ser um motor que tem um cabeçote bem legal para trabalhar, aspirado aí, que vai ter um fôlego bem legal. Vou mostrar para vocês aí logo em seguida qual que é os detalhes para fazer a montagem do miolo 2.0 na parte 1.6 ou 1.8 dos motores AP. Galera, então as primeiras alterações que devem ser feitas para colocar, né? O miolo 2.0 aí no bloco, principalmente o que acontece? Vira-brequinho, ele pega em três locais aqui no bloco, tá? Vira-brequinho 2.0 porque ele tem 10 milímetros a mais de curso. Então ele acaba pegando aqui, ó galera, eu vou colocar uma chave aqui para poder girar para vocês verem, tá? Com a chave 19 aqui. Aqui já foi feito o trabalho, mas é só para vocês verem. Então aqui ele tem um pequeno domo. Se não tiver, a gente usa uma lima rotativa para tirar aqui, ó. Se não tirar, o parafuso de biela pega nesse canto. Você lembra de falar que o vira-brequinho pega nas bronzinas também. É, o vira-brequinho também encosta nas bronzinas, viu galera? Outro local que pega, galera, que costuma pegar é aqui debaixo da bomba de óleo, tá? Então quando for montar, a gente tem que desbastar aqui debaixo da bomba de óleo, desbastar aqui nessa parte, tá? Para não acontecer de pegar. E lá no comando auxiliar, galera, também pega. Eu vou ver se eu consigo filmar aqui dentro para vocês, tá? Então aqui no comando auxiliar, ali por dentro, eu vou deixar uma foto aqui para vocês, para vocês verem qual é o trabalho que a gente faz do comando auxiliar para não pegar. Então feito isso, vai deixar de pegar aqui, vai deixar de pegar aqui na bomba. E o próximo passo para fazer ele ficar 2.0, já que a gente está com o vira-brequinho, é manter as bielas, né? Porque as bielas, tanto do motor AP 1.6, 1.8, 2.0, as bielas são iguais, né? Biela 144 milímetros. O que vai mudar do motor 1.6 para 1.8 é somente o vira-brequinho. O pistão é o mesmo, tá? A questão de âmbito do pistão é o mesmo, só muda a altura de pino. E do 1.8 para o 2.0, muda a vira-brequinho, que tem um curso maior, e também o pistão, que é maior. O pistão standard do motor 2.0, ele tem 82,5, tá? Então fez essas adaptações, trocou o vira-brequinho, fez as pequenas escariações, o próximo passo é abrir o motor para a pistão 2.0. Nós vamos montar o cárter aqui, a gente vai virar, agora eu vou mostrar para vocês os pistões aí. Então é bem simples, funciona, pode montar, que vai funcionar legal, só tem que se atentar a esse cuidado aqui, porque se não retirar aqui, e não retirar aqui debaixo da bomba de óleo, e fazer o retrabalho no comando, o motor não gira, porque ele vai pegar, tá? Dessa forma que o motor gira perfeitamente. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ó, não pega em local nenhum. Muita gente, talvez, não tenha o conhecimento, vai ver esses pequenos resquícios aqui de ferrugem, galera. Isso aqui é normal, tá? É oxidação da peça. Isso aqui não interfere em nada, na durabilidade, nem na montagem aí do motor, tá? Nós vamos virar o motor aqui, vamos montar o cárter, e depois a gente vai mostrar o restante da montagem, e vai mostrar uma coisa bem bacana também, que é o cabeçote do motor. Que é um cabeçote que usa um comando 320, eu vou ver se confirmar com o Daniel, mas eu acredito que é um comando 320, é um comando muito alto. Para montar o selo, a gente costuma colocar cola 3M, e o selo vai batido. Tem gente que monta com silicone, tem gente que monta com trava rosca, isso aí fica da escolha. Eu gosto de montar com cola 3M, aí a gente coloca o selo, bate. Bom, galera, o motor foi montado, né? A parte de baixo aí, o cárter, como vocês viram, que a gente tinha falado que ia montar o cárter. Montamos o cárter, fizemos a pintura do motor, ficou bem legal, tá? Vou comentar um pouquinho para vocês sobre os pistões agora, e posteriormente vou falar um pouco sobre o cabeçote, tá? Então, como eu disse, né? Os pistões são os pistões do 2.0, esses pistões aqui são os pistões standard, tá? Medida 82,5, vou ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem, olha lá. Vamos lá, 82,485, tá bom? Então é o pistão 82,5 standard. Então a gente tem que ir na retífica mandar abrir, só recapitulando para vocês entenderem. Vira brequim 2.0, biela original, né? No caso, 144mm, pistões 2.0, tá? Pode ser medida standard, pode ser 1mm, 2mm, porque aqui é em questão da largura do bloco, não influencia, tá? 1.6, 2.0 é o mesmo bloco. O que muda é a parte de baixo do bloco, o 2.0, ele é mais bojudo aqui para alojar o diferencial, o diferencial não, desculpa, o vira brequim, coisa que a gente já arrumou fazendo aquele pequeno desbaixo, tá? Então o motor, parte de baixo está montada, tá? A carter está no lugar, já temos óleo aí, pressurizamos o sistema, a gente usa uma bombinha, bombinha não, desculpa, usamos aqui um varão, a gente tira o distribuidor, põe um varão lá e põe a furadeira e pressuriza o sistema todinho para na primeira partida já estar tudo aí com óleo nos seus devidos locais, tá bom? Então estamos aí com os pistões, aí o pistão fica, olha, esse aqui é o pistão álcool, né? Fica totalmente faceado, esse motor vai rodar com muita taxa, provavelmente vai rodar com mais ou menos 14 de taxa, tá? Como eu disse, é um motor preparado, né? Parte de baixo original, 2.0, temos uma preparação no cabeçote que eu vou comentar logo a seguir. Muita gente pergunta, mas cara, por que eu faria isso no motor 1.6, 1.8 se eu posso comprar um bloco 2.0 e fazer isso? Por N motivos, galera, eu podia ficar aqui 5 minutos falando dos motivos, um deles é a documentação, tá? Você tem um carro 1.6 aí, que coloca ele 1.8, 2.0, se você for lá e comprar outro bloco, você tem que mexer com documentação, são N coisas, né? Se você tem um motor 1.6 e quer passar para 1.8, troca o virabrequim em pistões, tá? Passar 1.6, 1.8 para 2.0 é essa receita que eu passei para vocês, tá? É bem simples, funciona, fica show de bola, mantém as características originais desse motor. Esse motor vai ser um motor aspirado, né? Uma preparação aspirada, vai ser um motor forte, só que a parte de baixo do motor, ela é totalmente original, mantendo todas as características originais do motor. O 2.0 vai vir mais potência, porque temos mais curso de virabrequim e também mais diâmetro de pistão, né? Trazendo consecutivamente bem mais torque. Vou comentar para vocês agora um pouquinho, galera, sobre o cabeçote. Lembrando, galera, que esse motor, esse motor não é meu, tá? As peças eram minhas, eu e o Daniel, nós fizemos aí, nós combinamos, eu peguei umas peças dele, passei essas peças para ele, que eu não estava usando, ele também não estava usando outra, a gente acabou fazendo uma coisa bem bacana, né? Para ele montar o motor e eu também montar um para mim. Então a gente trocou as peças aí e os dois saiu no lucro, né? O cabeçote, galera, é um cabeçote AP mesmo, tá? E o grande diferencial desse cabeçote, galera, se eu não me engano, ele está com 130 milímetros, tá? Depois se eu achar o paquinho, eu posso até ver essa medida para vocês. Galera, olha só o levante que esse comando tem, galera, é gigantesco. Se eu não me engano, ele tem 13,5 de levante ou 14, tá? Como eu disse, aqui é um comando 320, 320 por 320, tá? Se eu não estiver enganado. Então é um cabeçote, opa, é um cabeçote que tem molas, né? Preparada para isso, é feito todo um trabalho de ângulo de sede, ângulo de válvula, tá? Então é um cabeçote bem legal. O intuito desse motor, galera, ele quer montar no aparate que ele tem, mas a gente está montando esse motor, a gente vai montar ele e a gente vai funcionar esse motor na bancada, galera. Vocês não podem perder a continuação desses vídeos aqui. Nós vamos montar o motor na bancada, vamos funcionar o motor com as Thunderbolt, né? As borboletas individuais, a gente vai funcionar esse motor na bancada com a FT450, viu, galera? Vocês não podem perder e vai ver o ronco que esse motor vai ter, tá? Eu estou esperando o Daniel, ele saiu ali para pegar umas coisas para o motor. Logo após a gente vai montar o cabeçote e o filme para vocês, beleza?